Amor selvagem Vejo em seu olhar Me dá vontade Vai assim! Agora vai! Do jeito que da rua é ao vivo, viu? De te domar Fera no cio Cadê meu bebê? Posso farejar Meu corpo quente Querendo amar Vai lá! Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar Pra incendiar O coração Você vai? Não! Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar Pra saciar O seu prazer Só assim é que eu me sinto Dormador Da loucura Do desejo Desse amor Da loucura Do desejo Desse amor Do desejo 度